Eu sou o professor Beto, volto com vocês aqui para trabalhar essa aula 26.2, que nós estamos tratando sobre o mundo islâmico, sobre os árabes, sobre a expansão árabe, sobre os muçulmanos. Vimos que nós falamos dele, pode parecer sinônimos, só que o árabe é uma coisa, nem todo árabe ele é muçulmano, só para vocês terem uma ideia, o professor Luzmar já trabalhou isso com vocês. Vamos lá, para a aula 26, aí na tela de vocês, para nós entendermos, eu, o professor Beto e o professor Luzmar, trabalhando isso com vocês, fazendo essa revisão. A gente viu que nesse mundo islâmico, nessa segunda aula do mundo islâmico, nós começamos pela expansão do Islã. Nós começamos a ver que Maomé, através da religião, ele cria um estado teocrático. Nós vimos que Teo vem de Deus e Cracia vem de poder, um poder emanado de Deus. Teocracia, governo baseado no poder divino. Então é criado por Maomé e pelos carifas que vão substituir ele. Esses califas, eles vão substituir Maomé justamente na morte dele em 632. Eles vão suceder esse profeta e vão assumir com os poderes religiosos, políticos e militares. Lembrando que quando a gente fala de Maomé, tem uma figura que aparece também no cristianismo, que é o anjo Gabriel. O anjo Gabriel não é o anjo da anunciação? Pois é. Maomé também recebe a anunciação do anjo Gabriel. Com a expansão islâmica do século VII, o confronto entre árabes e cristãos foi inevitável. Tem o confronto de ida da invasão árabe e depois nós vamos ver lá na frente que vão ter as cruzadas, que é o confronto de volta, que nós vamos ver aí quando nós estudarmos as cruzadas. Algumas fases dessa expansão islâmica. Essa expansão passou por fases. Vamos ver algumas fases. A primeira fase vai, aqui no século VII, de 632 a 661, que relaciona-se à conquista da Péssia, da Síria, da Palestina e do Egito. Depois as péssias vão conquistar de volta. Assim mesmo como os turcos otomanos. A segunda fase vai de 661 a 750. O califado, então, se torna uma monarquia hereditária com sede em Damasco. Aí nós vamos ver a conquista ali da Ásia. Nós vamos ver a conquista do Oriente Médio nessa segunda fase. Nós temos aqui a terceira fase, de 750 a 1258. A sede do Estado Islâmico foi transferida para Bagdá. Nós vamos ver também conquistas aí na África. Nós vamos ver o confronto na Península Ibérica, entre Portugal e Espanha aí nessa terceira fase. Agora eles começam a ter um declínio, esse mundo islâmico. É um declínio forte que eles vão ter. No século VIII, o Império Islamista enfrenta uma crise. Nós temos portugueses, espanhóis. Eles vão se unir para expulsar os árabes de seu território. Vão expulsar os islâmicos de seu território. Esses povos conquistados começam a reagir contra essa dominação árabe. Então, aí eles entram num processo de declínio. Nós vimos também na nossa aula que existem dois tipos de islâmicos. Os sunitas e os xiítas. Os sunitas que defendem que o chefe de Estado muçulmano, esse califa, deve reunir sólida a virtude moral e ele deve seguir o Alcorão e a Sunda. Os xiítas não. Eles dizem, olha, só existe um livro, que é o Alcorão. Defende que o chefe de Estado muçulmano só pode ser ocupado por um descendente legítimo de Maomé. Essa, após a morte de Maomé, essa religião islâmica, não conseguiu manter a sua unidade. Então, ela vai se dividir entre os sunitas e entre esses xiítas. E essa foi a nossa revisão da nossa aula. Eu quero que vocês façam atividade que a gente já volta para corrigir a atividade de vocês. Alunos, eu estava aqui, indo agora, tomando água e um cafezinho e pensando. E aí, será que o meu aluno, ele conseguiu fazer a atividade dele? Ele conseguiu desenvolver ela na tranquilidade? Estava fácil, não estava a atividade? Nós precisamos entender essa expansão do islamismo para que nós entendermos também como é que se vai dar essa formação da Europa. Como se forma, como a Europa está na Idade Média, como Portugal se forma, como a Espanha se forma. Como se dá, posteriormente, as cruzadas, que vão ser a chamada Guerra Santa, para os cristãos. Nós vimos que, para o islâmico, a Guerra Santa, ela se chama Jirá. Jirá, a Guerra Santa, a guerra contra os infiéis. Mas os cristãos também, depois, vão guerrear dentro de uma Guerra Santa chamada Cruzada. Nós fizemos, aí, a atividade de vocês, para nós entendermos melhor esse período que nós estamos estudando. Vamos lá na atividade? A primeira atividade, ela fala o seguinte. A expansão muçulmana atingiu o território da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da Europa. Em relação a outros povos e a Igreja Católica, os muçulmanos, vamos lá, mantiveram, ao longo de sua história, uma tradição de total tolerância religiosa. Seria isso? Eram temidos em razão de seu grande poderio militar. Os muçulmanos, eles tinham um grande poderio militar. Lembrando que eles vão trazer a pólvora lá dos chineses. Eles vão ter espadas potentes. Agilidade no uso da espada. Seria a letra C? Mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto, intolerante com os judeus? Foi isso? Ou foram intolerantes e violentos, não assimilando as culturas adversárias? Só eram temidos em Portugal pelos cristãos e pelos judeus, sendo bem aceitos na Espanha. Será que, quando nós falamos dessa expansão muçulmana, nesse território europeu, nós estamos na A, B, C, D ou E? Qual a resposta correta? Quando nós falamos. Os muçulmanos, assim como outros povos, eles conquistam outras áreas, outras terras. Eles saem dentro desse processo de conquista. Então, eles vão conquistando o norte da África, o sul da Europa, eles vão conquistando o Oriente Médio, eles vão conquistando o Oriente até chegar à China. Então, eles fizeram um grande império de conquista. E muitos, eles eram temidos pelo seu grande poderio militar. Eles tinham um poderio enorme militar. E eles faziam com que os povos, principalmente os europeus, temessem ele. Tanto é que depois os europeus vão se organizar, vão pegar, vão adaptar suas armas, vão ter conhecimento de tecnologia maior de guerra. Portugal e Espanha vão se juntar, vão expulsar os muçulmanos daquela região do sul da Europa. Mas é uma outra história isso daí. Olha aí a resposta correta dessa aí. É justamente a letra B. Eram temidos em razão de seu grande poderio militar. Letra B, que é a certa. A segunda. Para compreender a unificação religiosa e política da Arábia por Maomé, é necessário conhecer. O que é necessário conhecer? Para entender a unificação religiosa e política da Arábia por Maomé. Então o Maomé vai pegar os árabes, que não eram islâmicos ainda, e vai unificar esse povo. Para entender isso. A atuação das seitas religiosas sunnitas e xiítas, que contribuiu para a consolidação do Estado teocrático islâmico. Os principais... Os princípios legitimistas obedecidos pelas tribos caraixita, da qual fazia parte? Os fundamentos do sincretismo religioso, que marcou a doutrina islâmica? A particularidade da vida dos árabes dos séculos anteriores ao surgimento do islamismo? Seria isso? Essa particularidade da vida dos árabes dos séculos anteriores ao surgimento do islamismo? Ou a atuação da disnatia domíadas, que, se misturando com os habitantes da região de Magueb, converteram-se à religião muçulmana e passaram a ser chamados de mouros? E aí, meus amigos, essa questão de mouros nós vamos estudar em outro momento, quem eram os mouros? Essa unificação religiosa, aí nós não podemos falar sobre os sunnitas e os xiítas, que foi justamente a separação depois da morte de Maomé. A letra B aí, nós estamos falando sobre tribos, aí, os principais tribos. Isso daí, o mundo árabe, bem antes da chegada de Maomé, o mundo árabe já tinha uma determinada cultura, eles já se identificavam pela língua. Então, a letra correta é justamente a letra D, as particularidades da vida dos árabes nos séculos anteriores ao surgimento do islamismo. Vamos lá para a terceira. A terceira, olha a terceira que ela fala aqui. Leia o texto a seguir. A gente tem vontade de perder-se em as mil e uma noites, pois sabe que, se encontrar neste livro, é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. No título, de as mil e uma noites, existe algo muito importante. A sugestão de que se trata de um livro infinito. E ele é, virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler as mil e uma noites até o fim. Não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. Jorge Luiz Borja e Sete Noites, São Paulo. De acordo com o texto, é possível afirmar que... O que é possível afirmar? O livro Mil e Uma Noites é um dos mais confusos livros da literatura já escrito, já que o leitor pode se perder ao lê-lo. Letra B. Os árabes não se acostumaram com o livro As Mil e Uma Noites? Letra C. A riqueza do livro As Mil e Uma Noites está no fato de ele ser infinito no sentido de oferecer leitura ilimitada sobre os temas que trata? Ou seria a letra D? Hein? Os árabes julgam que As Mil e Uma Noites é uma obra de boa qualidade. Ou seria por causa da letra C. O autor Jorge Luiz Borja abomina o livro Mil e Uma Noites. Literatura bem clássica. Literatura de contos árabes que contam os califas. É um livro que você lê e parece que ele não tem fim. Então, essa literatura, ela traz um sonho, ela traz uma visão, ela traz um ideal de um mundo árabe. E você começa a ler e parece que aquilo não tem fim. Parece que ele não vai acabar. Parece que ele vai lhe envolver em cantos eternos. Mil e Uma Noites. Tela para vocês. Resposta correta é a letra C. A riqueza do livro Mil e Uma Noites está no fato de ele ser infinito no sentido de oferecer leitura ilimitada sobre os temas de que trata. Mil e Uma Noites. Vamos lá para a quarta, vamos lá para a quarta. A quarta, ela fala o seguinte. O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, lá no início da Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso. Então, nós temos dois poderes, o poder político e o poder religioso. Há uma confusão entre o poder político e o poder religioso. Era dotado de certa heterogeneidade. O que se pode ser constatado na existência de seitas rivais como? protestantismo e monoteístas, sunnitas e chiítas, cristãos e moesinos, sunnitas e cristãos, ou chiítas e politeístas? Olha a pergunta que fala. O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade Média, em que o poder político confunde-se com o poder religioso, era dotado de certa hétero, não é homo não, é hétero. Ou seja, não existia muita união, existia uma separação. De que o poder ser constatado na existência de seitas rivais como? Gente, essa ficou como uma mão com açúcar. Por quê? Porque quando nós falamos da morte de Maomé, depois da morte de Maomé, nós vimos que existiram duas seitas. Uma que defendia que o calife tinha que ter determinada moral, bons costumes, ter uma conduta ilibada, ser uma pessoa de caráter e seguir o Alcorão, já seria suficiente. Mas não, os chiítas não. Os chiítas dizem o seguinte, olha, tem que ser descendente direto de Maomé, ou parente, ou descendente, tem que ter uma ligação de Maomé. O único livro é o Alcorão. As Sundas não vão ser utilizadas, não. Sundas como se fossem dentro da nossa religião, como se fossem os evangélicos apócrifos, que não são utilizados pela nossa religião. Aí eles vão dizer, ah, então existe essa heterogeneidade. Existe essa separação entre sunitas e chiítas. Olhem na tela de vocês, justamente de quem nós estamos falando. De sunitas e chiítas. Que eram essas duas seitas rivais. A última, ela diz, ela nos traz, explique o que vem a ser um governo teocrático. Essa questão também, ela ficou fácil, porque nós já debatemos muito sobre a teocracia. Teo, Deus, teocracia, poder. Poder que emana do divino. Um poder que vem dessa concepção, baseado nesse poder divino aí. Então, teocracia. Nós temos até o exemplo, o Papa, aqui da Igreja Católica, tem um poder teocrático. Olhem na tela de vocês. Então, essa daí ficou muito fácil. É um governo baseado num poder divino. Meus queridos alunos, chegamos ao final da nossa aula. Com todo respeito a esse mundo muçulmano, a esse povo que luta historicamente, a essa religião que é a religião que mais cresce no mundo, que tenta se consolidar e que teve uma história grandiosa como um grande império de conquista. Assim como outros impérios, como o Império Romano, como o Império Pessa, como outros impérios tiveram, o Império Islâmico, o Império Muçulmano, o Império Árabe, eles vão ter aí um forte, uma forte característica. E essa foi nossa aula. A nossa próxima aula, nós iremos entender já o que foi a Idade Média. Qual a característica da Idade Média? Não perca a próxima aula. Até lá.